O Alex Gomes, sou americano e vivo aqui, na Califórnia, porém quero trazer minha esposa brasileira para cá, legalmente, posso trazer ela com visto de turista e mudar depois? Desculpa, ele vive aqui com... Ele é americano e mora na Califórnia, ele quer trazer a esposa brasileira, legalmente, só que ela quer ir como turista e depois, ele pode mudar depois? Veja, ela não pode vir para cá com essa intenção de mudar, porque o visto de turista é para ela vir fazer turismo, então ela pode vir para passear e visitar o marido, se depois que ela estiver aqui três meses, eles mudarem de ideia e ele quiser que ela fique, aí ele pode peticionar para legalizá-la, mas ela não pode aplicar para um visto com esse propósito, o processo legal é ele peticionar estando aqui, esperar o processo correr o rito normal, chegar no consulado, ela fazer a entrevista, receber o visto de imigrante e imigrar. Ela pode aplicar para um visto turista, não tenha dúvida, desde que ela prove que ela vem para cá só para fazer turismo.